Jesus, só Deus, pra nós, periferia acorda Só Deus, pra nós, periferia acorda Vem pra canequim, vem aqui, seu lugarzinho, vem A rua já não te quer mais Vem aqui, é seu lugar, então vem Pode chegar, porque Deus vai te perdoar Vem pra canequim, vem aqui, seu lugarzinho, vem A rua já não te quer mais Vem aqui, é seu lugar, então vem Pode chegar, porque Deus vai te perdoar Quem me fez nascer, ver o entardecer Quem me fez sonhar, sentir o amar A beleza da flor que não me trouxe dor Eu sei, foi o Senhor Quem me deu amigos e trouxe inimigos Quem me deu coragem e trouxe maldade Sempre que eu tentei fugir, nunca fui capaz Foi Satanás Quem me deu a vida, mostrou a saída Me deu lealdade, não tô com saudade Quem morreu por mim na cruz, foi Jesus Quem me embriagava, o chefe da cilada Quem tomou meus bens, me pôs de refém Quem deixava meu caráter, todo errôneo Foram os demônios Pensava que a paz era dinheiro Já pensava que a droga não era droga Sujeito a sempre errar E nunca parar Falavam de Jesus E eu respeitava Que ele era a luz Fingia que o amava Mas toda glória que eu trazia Era só pra mim Só pra mim Só pra mim A vida boa, a vida Marromeno Pensava que tava na paz Vivendo no veneno Tinha coleção de demônios Dentro de casa Sentado na sala Um lugar pra mim Outro pra mulher Tinha tanto demônio Que alguns ficavam de pé Mais que nada Sempre a vaga Pra demônio Sempre a vaga Sempre a vaga Vem pra cá, neguinho Vem aqui Seu lugarzinho Vem A rua já não te quer mais Vem aqui É seu lugar Então vem Pode chegar Porque Deus Vai te perdoar Vem pra cá, neguinho Vem aqui Seu lugarzinho Vem A rua já não te quer mais Vem Vem aqui É seu lugar Então vem Pode chegar Porque Deus Vai te perdoar Recebi um convite Eu vou Pra igreja Vou furar o zói De quem depende da breja Eu dependia Muito Por isso eu fugia Lá o pastor levantou Tentou me derrubar Com a mão na minha cabeça Onde é que eu fui parar? Eu balançava Ele gritava Mesmo assim Eu não caí Desisti Achei loucura Aqui não tem ninguém A minha altura Porque sempre lutei Sempre fui honesto Mas nunca passei de resto Eu me achava melhor Com a vida Só o pó Cheirava o que via na frente Comprava com o suor Nunca de Deus eu dependi Por isso eu fugi Caí Caí Sofri demais Eu era marionete De satanás Repenso Minha história Glória Quem tem glória Glória Quem tem glórias Jesus Vem pra cá neguim Vem aqui Seu lugarzinho Vem A rua já não te quer mais Vem aqui é seu lugar Então vem Pode chegar Porque Deus Vai te perdoar Vem Pra cá neguim Vem aqui Seu lugarzinho Vem A rua já não te quer mais Vem aqui é seu lugar Então vem Pode chegar Porque Deus Vai te perdoar Só Jesus Só Jesus Morreu na cruz Por mim Só você morreu na cruz por você Por você Só Jesus morreu na cruz e рекlambar Jesus Jesus Jesus, Jesus, Jesus morreu por mim e por você Jesus, 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 Jesus